E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Olha o caos, velho. O que é que eu fiz? Tem uma no Piece 2? Ah, não sei, mano. Não sei. Por enquanto não. Ah, olha. Ele é um elefantinho, ó. Caralho, ele pegou uma espada, mano. Puxa, velho. Ah, ele comeu... A espada? É a mesma parada daquela arma? Como assim a espada comeu um elefante, irmão? Como assim, velho? Beleza. Não, assim... Ah, eu não estou. Ah, eu não estou. Ah, eu não estou. Ah, eu não estou. O que é isso? 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 O que é isso?